E ontem aconteceu o homicídio do MK lá no Orgulho do Madeira, morto com mais de 10 tiros. Polícia Militar, Civil, Perícia, Rabecão de ML, isolaram a área, homicídios. E nisso, claro, chama a atenção dos curiosos. Eles isolam a área, querem ver a situação do crime, a cena do crime, o trabalho da polícia. E os policiais da PM, da Polícia Militar do BPTAR, que é o Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação, também estavam pelo local. E eles observam uma coisa, um curioso, vendo toda a situação, de braços cruzados e assistindo. Um dos policiais chega para o outro companheiro e diz o seguinte, olha, eu conheço esse aí, conheço. Esse é o Roberto Araújo de Souza Júnior, 39 anos de idade. Vamos fazer uma pesquisa, e fizeram uma pesquisa. Nessa pesquisa é o que fez os policiais irem até aí o Roberto Araújo. Mas só que o Roberto Araújo é o seguinte, quando viu a aproximação dos policiais aí, tentou fugir. Mas não deu certo. Ele foi preso. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. Exatamente a questão do mandado dele seria por tráfico de entorpecentes. E diante destes fatos aí, o Roberto Araújo de Souza Júnior, 39 anos de idade, foi preso e conduzido aqui para o Departamento de Flagrantes, aonde o delegado de plantão aí tomará as medidas cabíveis que o caso requer. O Roberto estava apenas assistindo aí mais um trabalho da polícia e acabou preso. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.